O foco do projeto está relacionado ao que a gente chama de restauração ecológica, que é a ideia de, em ambientes onde já foram desmatados, onde a gente perdeu aquela cobertura natural, a gente fazer uma intervenção e trazer de volta a natureza para aquela área. Há 10 mil anos desde que a gente inventou a agricultura que a gente vem desmatando o mundo. A gente hoje já desmatou basicamente um terço do planeta. Então há um movimento planetário, literalmente, onde países nos últimos dois anos se comprometeram a restaurar uma parcela muito razoável, uma área maior do que a Europa Ocidental, em 30 anos de natureza. E esse é o tema geral da minha pesquisa. Como que a gente deve fazer isso? Onde que a gente deve fazer isso? São duas grandes expectativas. Uma, do ponto de vista científico, é revelar padrões do mundo natural, padrões que a gente sabe que estão lá fora e que o conhecimento atual é muito baixo. Então estaremos revelando como que não só esses padrões de forma individual se relacionam no espaço, como principalmente a relação entre eles. Como que eu consigo, ao mesmo tempo, trazer benefícios do ponto de vista hídrico para mudanças climáticas e para a biodiversidade. Do ponto de vista mais de impacto na sociedade, a gente já tem, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente aguardando a nossa análise para usar esses resultados para guiar o processo brasileiro de restauração. Então, tudo correndo bem. A gente espera, ao mesmo tempo, prover esses resultados científicos, mas também ajudar a guiar o mundo nessa aventura que estamos planejando fazer.